Bete Um dia ela saiu de casa, mas ao dobrar a esquina Foi empurrada dentro de um carro para deixar de ser menina Amortissaram Bete, espancaram Bete, violentaram Bete Ela nem se mexeu, Bete morreu, Bete morreu Seu corpo foi encontrado por um chofé de caminhão E agora tá apodrecendo lá dentro do caixão Amortissaram Bete, espancaram Bete, violentaram Bete Ela nem se mexeu, Bete morreu, Bete morreu Bete, Bete morreu Bete, Bete morreu Bete, Bete morreu